Bom, a gente estava falando de LambdaDead, como eu comentei com vocês, LambdaDead, basicamente é aquele script que roda nos Edges, que é trigado por quatro eventos, basicamente. A Lambda tem que ser trigada por algum evento, pode ser um evento que você pegou da monitoração, algum evento que aconteça no S3, no S3. No caso do LambdaDead, só tem quatro eventos que trigam uma função. Ou o request do usuário para o CloudFront, ou o response do CloudFront para o usuário, ou o request do CloudFront para a origem e o response da origem para o CloudFront. Basicamente são esses quatro eventos que trigam essa função Lambda no Edge. O que dá para fazer com isso? Aqui tem alguns exemplos, tem uma página, tem um link aqui. Aqui em cima, as solutions, nós temos, então, as funções, vai recoletando dos nossos clientes mesmo, que eles gostariam de publicar, a gente coloca lá, e depois eu entrego para o Rodrigo, ele pode distribuir. Pega depois, dá uma olhadinha. Mas alguns exemplos aqui, por exemplo, fazer teste A-B. Você quer subir uma nova aplicação, alguma coisa, você quer mandar, sei lá, 5% do teu tráfego para aquela aplicação, para o front novo, para fazer um teste. teste A-B, que faz a load balance, vamos dizer assim por aqui. Dá para fazer também no RouteFront 3? Dá. É uma forma diferente de fazer. Fazer priorização de usuário, baseado em algum tipo de perfil. Você consegue manipular inteiro, ler inteiro o header, pegar todas as informações do header. Você consegue, da query string, pegar informações sobre o teu usuário, e definir para que origem eu mando esse tráfego, baseado nessa informação do usuário. Aqui também, um outro exemplo de redirecting, baseado no país de origem. Também informação que você tem, baseado em header. Fazer, por exemplo, uma renderização de imagem real-time, baseado no tipo de device. Se é um mobile, se é uma desk, se é um tablet, o device que ele está usando, você consegue fazer um tratamento, fazer uma renderização para entregar a imagem mais otimizada possível. Tem dois fatores para fazer isso. Uma delas é, você entregar uma imagem menor para um file, que é mais eficiente do ponto de vista de tráfego, você vai mandar menos tráfego para aquele cara, e é mais eficiente para o cara também que está, o file que está recebendo a informação. Você vai receber uma imagem gigante, às vezes ele pode estar no 3G e aquilo acaba com o 3G dele. Então, a renderização entregar uma imagem menor, a de um peso menor, aí você renderiza, melhora a performance tanto do usuário como do tráfego que está entregando. Já peguei, assim, fizeram isso com renderização, reduziram 40% do tráfego. Pegava o tráfego, era um só, era uma imagem só em alta qualidade para todo mundo. Só com essa alteração. Bom, falou então, a gente vai falar de performance, de performance, segurança. Bastante de performance. Vou falar um pouco de segurança. Dois aspectos de segurança do CloudFront. Um é o aspecto de segurança implícita do CloudFront, os implícitas do CloudFront. Outras são os serviços paralelos ao CloudFront, que é o AFIL Shield. Aqui eu coloquei algumas das features, só para vocês entenderem do CloudFront, algumas das features que você pode experimentar com o CloudFront, para que vai já melhorar esse performance de segurança. uma feature interessante é esse OI, o Orange Access Identity. Se você habilita o OI, basicamente, na verdade, isso aqui é uma regra que você quer no S3. está no dashboard do CloudFront, o que você está fazendo é uma regra no teu S3, onde está apontando. Basicamente, o que você fala para o S3, essa regra é, só aceita request que vier do CloudFront. Se é um request de fora, para essa URL do S3, você não aceita, só aceita o request que vier da URL do CloudFront. e você pensa, por que fazer isso? Era uma imagem para o web, para o site. Isso é um objeto público. A diferença faz se o usuário bater direto no S3. A diferença do S3 aceitar o request direto, é que quando o usuário faz isso, ele consegue listar o conteúdo do bucket. Se você jogar ele através do CloudFront, ele só vai conseguir buscar aquele objeto, naquela URL que você pediu para ele. Assim, às vezes tem um objeto que já está, que é antigo, está no teu bucket, mas você fez versionamento, e aquele objeto é um objeto que já, não é da versão mais nova do teu site. Você não quer mais que o teu usuário veja aquele, aquele produto, sei lá, enfim, coisa que está lá. É uma forma de você melhorar a segurança, do conteúdo do S3. É uma boa prática, assim, a questão, segurança do S3. Diário de ferramentas, essa aqui é mais uma delas, que a gente, coisa interessante do CloudFront, que o CloudFront é SSL, assim, toda a rede SSL, mercado que diz, ah, eu tenho uma rede gigante, com milhares de sites, é só quando você vai investigar, se na verdade, só um percentual deles é HTTPS, redes de HTTP, HTTPS. No CloudFront, tudo nasceu HTTPS, então, tudo é seguro. Inclusive, não está aqui até, mas a gente implementou agora, recente, uma nova feature no CloudFront, para você criar uma distribuição, no CloudFront, uma configuração que aponta para uma origem, você tem que subir um certificado, mesmo que não seja HTTPS. Como certificado na AWS, não custa nada, a AWS fornece certificado, sem custo, você ainda usa, o gerenciador de certificado, para renovar o certificado, tem que se preocupar com renovação, a gente criou uma metodologia, que qualquer distribuição nova, você tem que subir um certificado. isso evita um problema, que havia um risco no ano passado, que era o subdomain hijacking. Alguém tomar posse do seu domínio, do seu subdomínio, na verdade, e fazer um apontamento, uma distribuição de CloudFront, apontando o seu subdomínio. e o cara vai lá, aponta o seu domínio, e cai no site de um outro cara. Bom, outra coisa para aumentar a segurança, é você, você pode customizar um campo de header, no CloudFront. Para que eu usaria isso? Então, você pode também, a mesma coisa que a gente fez no S3, é garantir que o S3, só responda para o CloudFront, você consegue garantir, que uma instância EC2, por exemplo, uma Apache, um Frontend, só responda para o CloudFront também, quando o request tiver aquele hash, ou você cria um hash, um key ali, só responda para quando tiver um header, com aquele key específico que você criou. Como ele é HTTPS, do CloudFront até o front, até o teu origem, não tem como o main and the middle para capturar esse teu key que você criou. Então, com essa ferramenta, você consegue garantir, que uma instância EC2, ou até, CloudFront, um detalhe que eu até não coloquei aqui, mas, uma origem ou um premium, também, serve para o CloudFront. CloudFront não é só para origens que estão dentro da AWS. Então, ele pode apontar uma distribuição de CloudFront, uma origem do CloudFront, num data center, ou um premium, na sua casa, ou em qualquer lugar que esteja. Se esteja uma URL válida, você vai apontar aquilo como origem. Então, você pode botar esse servidor respondendo só se no header tiver aquela key, e garantir que a resposta também só vai ser para aquele cara. Por que serve isso? Principalmente para o ataque de ADOS, evitar que eles façam um acesso direto a ter o servidor. Bom, isso que a gente está falando, lembrando aqui, a gente está falando de coisas implícitas do CloudFront de segurança. Field Lab Encryption. Isso aqui é uma feature do CloudFront que pouquíssima gente sabe que existe e até como funciona. Basicamente, o que a gente faz aqui é pegar um campo no browser qualquer, encriptar ele no browser e levar ele encriptado com uma chave até dentro da sua infraestrutura. O que você faria isso? Você vai pensar, pô, do uso do browser até o CloudFront, é SSL. Está seguro. Do CloudFront até a origem, é SSL. Está seguro. Para que encriptar? Porque quando sai da tua origem, bate no teu Apache, por exemplo, e entra para dentro, vai para o teu banco de dados, dali para dentro a informação está aberta. Então, dependendo do tamanho da tua infraestrutura e das pessoas que acessam aquela tua infraestrutura, pode ter alguém que pode usar uma informação ali, por exemplo, o número de cartão de crédito, CPF do teu usuário, do teu usuário, dados que você não quer que seja revelado pelo usuário. Então, uma forma é você levar escriptado desde o browser até o banco de dados, por exemplo, e só no banco de dados encriptado. Aí você aumenta mais um layer de segurança em cima dessa informação. Bom, eu falei aqui na TPS de fim a fim, é... SSL sem custo nenhum, dá os certificados, facilita bastante o uso na AWS, tá? E o Arf Shield, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas duas aplicações aqui, essas duas soluções na AWS. O Arf, basicamente, é a nossa solução de Web Application File. Todos os Edge Locations da AWS, eles têm o Arf na frente, então, se você estiver usando o Modeprond, você criar uma regra com o Arf, você, qualquer Edge que ele entrar, ele vai estar passando por essa regra do Arf. Em algumas regiões, também, a gente já tem o Arf, como, por exemplo, na Virgínia, onde você pode criar um Arf na frente de um LB. O que é o Arf? Basicamente, o que ele faz? Ele faz um bloqueio ou deixa passar um white list, um black list de IPs, ou faz um monitoramento desse IP, por algum motivo que eu quero monitorar esse IP. Existem algumas funções que estão implementadas nele, como, por exemplo, algumas funções de SQL Injection. Você também tem uma função aqui de Throttling, que você pode dizer, no caso do Attack of the OS, você pode dizer assim, se chegar a tantos mil requests por segundo, você faz um Traffic Shape aqui, e corta. Então, você garante que se tiver aquele fluido de tipo de Attack of the OS, você faz um corte lá. Esse, obviamente, tem uns problemas relacionados com isso, porque você pode também, nesse corte, que vai estar também cortando acessos legítimos, e se você também deprimindo o tipo de negócio, se você é, por exemplo, sei lá, um jornal, algum tipo de negócio, assim, ou mesmo uma loja de produto, e você, por algum motivo, lança um produto novo, que aquilo bomba na venda, e um monte de gente faz acesso, isso também pode ser um problema. Então, tem um certo cuidado nessa ferramenta. Aproveitando essa parte aí, foi uma coisa que ele sugeriu no LTE de lá, no TOTAL. Uma coisa que eu notei, isso aí deve fazer um ano, talvez tenha melhorado, eu não sei. Esse serviço aí de troco, uma coisa que eu notei é que ele perdoa muito rapidamente um IP que excede o limite que você coloca. Então, se o cara tem uma rede de ataque, ele começa atacar você no momento que um dos slaves dele lá para de atacar, ele já pode começar a atacar de novo, ele não fica, sei lá, uma hora banido. Aí, esse troco, assim, ele acaba não servindo muito para proteger. Não, perfeito. Você vai falar de algumas outras estratégias que eu falei. Ele é uma ferramenta bem simples para esse tipo de ataque. Ele não se baseia exatamente em IP, mas é o request. Se tiver um fluido de request, dependendo do IP que estiver vindo, ele vai bloquear. Então, como eu falei, ele acaba bloqueando o acesso legítimo também.